Contratações do Botafogo para 2017 para o Whitecaps. Há falta aqui de Camilo. Morales. Gonzalo Fierro. Morales. Foz da marcação de Bruno Silva. Aí vai a equipa chilena para o ataque. Dá outro alento, dá outra confiança. E está conseguido. Esse objetivo pelo conjunto do Chile. O Colo Colo marca por Esteban Paredes. E vai para o ataque por Morales. Cai agora sem falta Esteban Paredes, o veterano jogador do Colo Colo. Aos 36 anos ainda com uma qualidade tremenda no seu futebol. Entra com uma boa. Cruza Morales. E a ideia que fica é que o Botafogo... Morales. Passe de Morales. Bola para o Fordes. Morales. E aí vai de novo o Colo Colo. Passe para Morales. Tenta ultrapassar Marcelo. Bom entendimento agora. Morales. Tem espaço. Zona frontal à baliza. O remate. É a recarga. Vantagem no Rio de Janeiro, a equipa chilena. Mesmo assim, 2-1 para o Botafogo. Desapareceu completamente do jogo o Argentino Montilho. Figueroa. Valdez. Morales. Entrou muito bem no jogo, Morales. Morales. Figueroa. Não há dúvida. Pede uma reação aos seus jogadores. O treinador do Botafogo, Jair Ventura. Não está fácil o Colo Colo. Por cima do jogo, aqui mais um pontapé. Este de Morales. Muito por alto. Silva. Júlio Barroso. Morales. Valdez. Muito bem o Colo Colo na transição para o ataque. Morales. Ainda longe da baliza de Gatti Thomas. Tenta o remate direto. Morales. Atira muito por alto. Morales. Gonçalves. Morales. Gonçalves. Outra vez. Desmarcados na frente. Rivero. E... Tenta o passo de rotura que não entrou. Era para Montilho. Morales. 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 Gonzalo Fierro. Excelente passo de Fierro para Morales. Mais um lance perigoso do Colo Colo e a falta. Menos. Morales. Volta a cruzar Morales. 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 Tenta o entrada de cabeça Esteban Paredes. Ainda o remate. Morales. Morales.